A live teve a participação de integrantes da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, e da ARIPAR, a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. Os técnicos procuraram esclarecer quem tem que fazer o documento. Ao todo, são 139 municípios que estão numa área de 150 quilômetros desde as fronteiras com a Argentina e Paraguai. Por chamada de vídeo, a assessora técnica da área de meio ambiente da FAEP esclareceu dúvidas sobre a exigência legal. Muitos ainda não fizeram a ratificação das matrículas da sua propriedade e isso é uma necessidade. Quem deve fazer, ARI? Aqueles proprietários que se encontram com imóveis compreendidos em até 150 quilômetros de área de fronteira e não tenham ainda a ratificação averbada na matrícula do imóvel. Então, todos esses proprietários, eles devem verificar as suas matrículas para ver se existe ou não essa ratificação. Quem já tem a ratificação de anos anteriores está tranquilo? Está tranquilo. Quem já está com a matrícula ratificada, está tranquilo. Porque há anos atrás, teve muitas vezes até um mutirão para ratificar as áreas, principalmente na região de Cascavel e outras regiões, houveram já ações para que houvesse essa ratificação. Então, tem que verificar a matrícula do imóvel. E quem tem que fazer vai ter que pôr a mão no bolso. Tem o custo das matrículas, para retirar as matrículas, porque tem que ter a cadeia dominial, então vai ter que tirar todas as matrículas no cartório de registro de imóveis. Tem o custo para tirar os documentos, tem o custo, por exemplo, do laudo técnico, do engenheiro, para localizar a área. Os proprietários devem estar atentos aos prazos. Os imóveis maiores que 15 imóveis fiscais, eles têm prazo até 22 de outubro de 2025 para fazerem essa ratificação. Os demais não está estabelecido o prazo. Entretanto, todos devem já providenciar suas documentações para não deixar para a última hora. Carla explicou ainda que a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná e a AFAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, confeccionaram uma cartilha para ajudar os proprietários rurais. Essa cartilha tem bem claro, de forma sucinta, quais são os documentos necessários, como que se obtém esses documentos, qual é o site que eu preciso acessar para obter esses documentos, de cada um dos documentos. Então, inclusive, para que o produtor saiba, nós temos ainda também qual a legislação que trata desse assunto. Então, como a gente falou, quem quiser se aprofundar mais, também é possível através da cartilha. E aí E aí